Fraternais saudações, dignos irmãos e irmãs, aqui quem vos fala é o Frater Cassiano Camilo Compostela, neste que é o nosso trigésimo primeiro vídeo em nosso canal no YouTube. Agradecemos o efetivo apoio, a participação, a colaboração dos senhores na construção deste canal, bem como agradecemos também a participação dos irmãos que já vem de longa data, há muitos anos, desde as antigas listas no Google, pelo próprio Orkut, hoje em dia não mais existe, que participam pelo Facebook, que acompanham também pelo Instagram e que agora estão migrando para este nosso canal audiovisual Olho no Olho. Sejam sempre muitíssimo bem-vindos, dignos, gratidão. Bem, o nosso tema de hoje, dignos, é como verificarmos o simbolismo do tarô, dos arcanos do tarô, das cartas do tarô na roda zodiacal? Como combinarmos essencialmente os arcanos com os signos? Sim, vamos aqui dar as cartas do tarô para cada um dos signos. Entretanto, para você que caiu de paraquedas, que é a primeira vez que acompanha este canal e até mesmo este vídeo, vejamos que este vídeo faz parte de uma espécie de curso, de uma linha de pensamento concatenada a outros vídeos deste mesmo canal, que seguem numa tomada, que seguem numa toada progressiva e devidamente conectada. Nós já estudamos os arcanos do tarô, principalmente as diferenças entre os arcanos do tarô e o baralho Lenormand. Nós fizemos um estudo entre o tarô e o Lenormand lá no vídeo de número 6, se não me falha a memória, bem como também estudamos aspectos relacionados às mãos, falamos sobre a linha da bruxa, sobre a linha de Lilith, o que cada coisa significa, como verificar na palma das mãos, falamos sobre a astrologia palmar, sobre as questões financeiras nas mãos e teremos que retornar a estas temáticas. Seja como for, tenha em mente que este vídeo só é perfeitamente compreensível e útil para quem verificou estes vídeos anteriores e até que venha acompanhar os seguintes. Bem, sim, cada ciência esotérica possui a sua própria especificidade, o seu próprio simbolismo. Tarô é tarô, astrologia é astrologia, quirosofia é quirosofia, ou quiromancia é quiromancia. Entretanto, é importante também verificarmos que estas ciências possuem uma base única e possuem a mesma linguagem hermética, a mesma filosofia esotérica. E, por isto, quando nós as consideramos de maneira ampla e unificada, nós ampliamos também a nossa própria compreensão, não só no autoestudo, na autodescoberta, como também na capacidade de leitura. Para aqueles que desejarem um aprofundamento mais célere e pontual, recomendo os nossos estudos, é só nos procurar nas outras redes. Entretanto, vamos aqui também, com toda tranquilidade, disponibilizando abertamente estes conhecimentos ou esta técnica que temos de ver o conjunto das coisas. Vamos ao ponto, começando pelos signos propriamente. Primeiro, o signo de Ares. O signo de Ares, dignos irmãos, vai estar conectado com o arcano de número 4 do tarô, o Arjaí. Então, se você é ariando, o seu signo está conectado com o arcano do Imperador, o arcano de número 4. Esse é o baralho com que joga, os senhores já conhecem por outros estudos. Esse outro menor aqui é chamado Baralho de Marcélia, para quem nos perguntou aí nos comentários. Então, o arcano de número 4 vai ter como energia principal a iniciativa, ou vai ter a iniciativa como energia principal. E o seu principal desafio é o descontrole. O signo de Ares, os arianos, em conexão com esse simbolismo, vai ter a energia e o descontrole. Esse é um simbolismo primérico. Onde vai estar isso nas mãos? Vai estar na base do dedo indicador, ok? Que nós já estudamos. E o dedo indicador conectado com Zeus, o dedo indicador e conectado com Júpiter, o dedo indicador conectado com Osíris. É a casa astrológica do dedo indicador na palma das mãos. Ponto número 2. Dignos, o signo de Touro. O signo de Touro está conectado com o Papa. Anote isto para você que é Taurino, que é o arcano de número 5. O arcano de número 5, aqui no outro baralho, ok? No baralho Lenormand. O arcano de número 5, ele vai ter como principal energia o conservadorismo, a sabedoria. E vai ter como elemento aqui, um tanto quanto mais sombrio ou invertido, o dogmatismo. Então, esse é um símbolo a ser posicionado. Onde vai estar o Papa? Onde vai estar essa energia do Taurino na palma das mãos? Vai estar em conexão, posicione isto, aqui no dedo polegar, propriamente. Em conexão com o dedo polegar, que também é a área de Vênus. Então, este é um ponto importante a ser posicionado. O signo seguinte, Dignos, é o signo de Gêmeos. Há o signo de Gêmeos, para você que é geminiano. O seu arcano do Tarot é o arcano de número 6. Depois estude sobre isso, pergunte aí sobre livros, enfim. O arcano de número 6, aqui, guarde esta informação. O arcano dos enamorados. Arcano dos enamorados. O arcano dos enamorados vai ter a comunicação como um dos seus elementos centrais, das suas energias positivas. E a sombra é a indefinição ou a indecisão. Ok? Sim, os enamorados. Onde vai estar os enamorados nas mãos? Os enamorados estão em toda bifurcação na palma das mãos. Ok? Todas as linhas que têm esta dobradura aqui, esta multifacetada finalização. É onde nós vamos ter, propriamente, o arcano dos geminianos. O arcano de número 6. A indecisão, a imprecisão. Quando a linha pensênica, quando a linha da vida, ela se encontra bifurcada. Estudamos longamente isso lá no vídeo de Lilith. Então, para você que está acompanhando este curso, veja também este vídeo anterior. O próximo arcano aqui é o de Câncer, número 4. O signo de Câncer está conectado com o carro. Arcano no tarô de número 7. Para você que simplesmente veio para saber qual é a sua carta do tarô, você que é de Câncer. Então, é o arcano de número 7, que é o carro. O carro, ele vai estar conectado com a emoção. Ou seja, estudamos lá no vídeo sobre magia, o significado de emoção. Vem de uma base morfológica que significa emoção, em movimento. Daí a palavra e daí o termo, a própria emoção. Então, a energia da emoção é a energia principal deste signo de Câncer. Onde está posicionado os cancerianos? Os cancerianos vão estar posicionados aqui nesta região, que é a região de Vênus, é a região de Afrodite, a região que vai falar sobre o amor. Eu recomendo o nosso vídeo sobre dedo podre, onde nós falamos sobre a boa e a má sorte nas questões amorosas, também para os cancerianos. Aqui não estamos fazendo nenhum tipo de previsão. Estamos apenas estabelecendo um estudo didático, organizado e alinhado. alinhando o Tarot, que já estudamos, alinhando a Quiromancia, que já estudamos, e alinhando também com a Astrologia, que estamos acrescentando aqui a partir de hoje. Então, nós vamos voltar a estas temáticas. O ponto de número 5, dignos, é o signo de Leão. O signo de Leão vai estar conectado com esta carta aqui, a carta da Força, que é a carta de número 11. A carta da Força, a carta de número 11, traz também a força, principalmente, como sendo o brilho, a resplandecência como sendo uma das energias principais do próprio Leonino. Deixe-me mostrar aqui mais propriamente a carta da Força, que é o brilho Leonino, e também a arrogância, o orgulho, é a sombra, é o aspecto mais negativo. Aonde está o signo de Leão nas mãos? O signo de Leão nas mãos vai estar aqui, deixe-me mostrar um outro gráfico aqui para os senhores, que está conectado com o dedo anelar das mãos. Está vendo onde tem este Sol aqui? Exato. Aonde está o Sol é onde brilha Leão, é a resplandecência também conectada com este elemento. O Arcano do Sol, o Arcano 19, também está em conexão, mas isso é um outro estudo. Quando nós formos acrescentar a dignos leoninos, outra carta aos signos específicos do Zodíaco. O próximo Arcano é Virgem, e Virgem está conectado com o Eremita, Arcano de número 9. O Arcano de número 9, chamado de Eremita, para você que é virginiano, anote isto aí, ele está conectado com a busca da luz, é a principal missão, podemos assim dizer, com ajustar as coisas, é ma'at, também ali no antigo Egito, e vai ter como principal elemento desafiador, nesta conexão tarô e signo, o isolamento. É importante estar atento a isto. Aonde nós vamos verificar o signo de Virgem na palma das mãos? Vamos verificar isso numa linha em especial, que é a linha da caridade. É essa linha que nós posicionamos aqui, para quem possui essa linha aqui, nessa região das mãos, que é chamada como linha, diga-nos linha da caridade, ou linha da bondade também. Bem, ponto. Para prosseguirmos, sem perdermos muito tempo, irmos direto ao ponto, dentro desse nosso estudo de hoje. Número 7 é Libra, e Libra está conectado com a justiça. No Arcano do Tarô, é o Arcano de número 8, para você que é libriano, tenha em mente aí que a sua carta é a carta de número 8, para posteriores leituras. Nós temos estudos sobre isso lá na nossa página do Instagram, aos montes, e alguns estudos também antigos no Facebook. É o Arcano de número 8. Anote isto. O Arcano de número 8 vai ter como principal luz o equilíbrio, e como principal desafio a superficialidade. Para você que é libriano, anote isto. Nas mãos, aonde nós vamos verificar propriamente o signo de Libra, ou vamos verificar esse elemento da justiça. É quando nós verificamos isso na linha da cabeça, na linha pensênica. Tem um outro estudo aqui, um autográfico, em que aparece melhor, que é essa linha aqui no meio, em azul, das próprias mãos. Então veja que essa é a linha que vai falar do equilíbrio, propriamente do assentamento de ideias, da capacidade de raciocinar, tão próprio dos próprios librianos, de ajustar e de adequar as coisas. Ponto. O ponto seguinte, dignos, é o signo de escorpião. O signo de escorpião vai estar conectado com o Arcano de número 15, que é o Arcano do Diabo. Não o Diabo aqui, para você que chegou hoje, não o Diabo no sentido malévolo, negativo, mas é um simbolismo simbólico. Depois a gente pode voltar a falar sobre isso, falamos um pouco em outros vídeos, mas voltaremos. Aqui no próprio Barado de Marcela, também o Diabo. Então, para você que é escorpião e só quer saber qual é a sua carta, lembre-se disso. É a carta do Diabo, a carta de número 15. Vamos explicar isso depois, para você que é escorpiano. Mas, guarde essa informação, de que você está representado nas mãos, pelo que nós vamos chamar de linha de Lilith, que é um dos nossos estudos importantes anteriores. A linha de Lilith é a linha da lacívia, é a linha da sensualidade, da sexualidade, por vezes é a linha dos vícios, mas também tem seus aspectos positivos. Que linha é esta? É uma linha que vai estar dentro de Vênus, na horizontal, dentro do mundo, próximo ao dia do polegar, nessa órbita aqui de Vênus. Pode parecer complicado, para quem chegou agora, mas veja os vídeos anteriores, que tudo vai fazer sentido, porque nós temos que acelerar, para não termos que repetir todo o nosso estudo ao longo do tempo. Então, para você que não entendeu, volte lá e veja os vídeos sobre as mãos, isto é importante. Falo isso porque insisto nisto, porque muita gente nova chega a todo instante. Se você está acompanhando até o presente momento, deixe o seu like, deixe o seu curtir, deixe o seu comentário, tudo isso é importante. Bem como também, se lhe for possível, distribua os links nos vossos grupos, enfim, participe, se inscreva e ative as notificações. Digníssimos irmãos e irmãs, gratidão. Bem, o ponto seguinte é o signo de Capricórnio. Capricórnio vai estar conectado, antes da Sagitário, perdão, digno, Sagitário. Sagitário está conectado com o Louco, que é, podemos dizer em linhas gerais, o arcano de número zero no próprio tarot, o Louco, e o Louco vai ter a aventura, o Louco vai ter o desprendimento, o Louco vai ter o impulso como aspecto luminoso, e como aspecto mais, um tanto quanto difícil, ou invertido, ele tem também a indefinição, é a falta de objetividade, de norte e de objetivo, esse é o aspecto do Louco. E o Louco, ele vai ser posicionado nas mãos pela linha siamesa. O que é a linha siamesa? Dentro desse nosso curso, para você que é de Sagitário, é essa linha, que fica aqui, é uma linha reta, que une a linha da cabeça com a linha da vida, a linha da cabeça com a linha do coração. Sabe quando o indivíduo tem na palma das mãos uma linha única, que corre de fora a fora? É este simbolismo, que está aqui representado no arcano zero. Claro, existem outros mil desdobramentos, explicações nessa questão das mãos, mas aí você tem que assistir os anteriores e os posteriores, que vão intercalando dentro desses estudos simbólicos. Prossigamos, digno Sagitariano, para o signo de Capricórnio. Então, para você que é capricorniano e quer saber qual é a sua carta, a sua carta é o arcano de número 13, que é o arcano da morte. O arcano da morte, por favor, não se assuste, ele é aqui tomado como um simbolismo de transformação. É a consciência da finitude das coisas. É um memento mori do ponto de vista filosófico, tema até de um dos nossos vídeos sequentes. Ao mesmo tempo, que Capricórnio também vai representar o cuidado, embora também represente o medo, mas é o cuidado, é o aspecto luminoso, propriamente de Capricórnio, a capacidade de fundamentar base e de erguer castelos e de erguer fundamentos. A carta da morte vai estar representada nas mãos por todo e qualquer corte em linhas. Quando, por exemplo, uma linha da vida está entrecortada, quando uma linha da cabeça está entrecortada, ou quaisquer outras linhas importantes de primeiro ou segundo grau se encontram entrecortadas. ou seja, elas estão ali divididas, como que rachadas. É aí que nós vamos ter a representação deste signo e também deste arcano 13 do tarô, a saber, o arcano da morte. Prossegamos, depois de Capricórnio, nós vamos ter aquário, dignos aquarianos, a carta dos senhores e das senhoras e a carta da estrela. Para você que só quer saber qual é a sua carta, é a carta de número 17 no tarô, tá bom? Aqui está a carta menor, fica mais, essa carta maior é uma carta mais antiga. Então, nós temos aqui a carta de número 17, que vai ter como principal luz a amplitude, a visão ampla das coisas, e como aspecto mais nebuloso, vai ter aí a rebeldia. Onde está posicionado isso nas mãos? É quando a linha da cabeça mergulha na lua. Essa linha do meio, ela vem para essa parte aqui das mãos. É o indivíduo mais lunar também, vamos voltar a falar disso, tá? Então, esse é o aspecto para quem está estudando. Pois bem, dignos, depois de Capricórnio, por fim nós vamos ter peixes. Para você que é do signo de peixe, que nos acompanhou até aqui, deixe o seu curtir, o seu comentário, enfim, para você que acompanhou todo o vídeo, todo o estudo, também é importante. O signo de peixes está conectado com o arcano de número 18, que é a lua, anote isto pisciano. E para você que estuda também esse simbolismo, é o arcano de número 18, o arcano da lua, que é o arcano da intuição, é o arcano da espiritualidade, mas também pode ser o arcano da melancolia, no seu aspecto mais negativo, bem como do lunático. Quem é muito lunar, tende a ser também lunático. E aí você verifique, dignos, que o arcano vai estar conectado com essa parte aqui, das mãos, que é a parte da lua. Está vendo que tem uma lua aqui desenhada? Exatamente esta lua vai falar sobre o processo intuitivo, espiritual e interior. Bem, dignos, fundamentalmente, nós tivemos aqui os 12 signos, cada um dos 12 signos associados a uma carta do tarô e também a uma região das mãos. Para você que simplesmente quis saber sobre a sua carta do tarô, nós posicionamos. E para quem está acompanhando e estudando, deixe aqui nos comentários. Estou estudando até o fim, estou interessado em conhecer o simbolismo. Prossigamos e continuemos dentro desse nosso estudo concatenado e organizado, que nós vamos dar prosseguimento. Entendo que existem os dois tipos de personalidade. seja como for, para você que está acompanhando, deixe aqui. Estou acompanhando o estudo e quero continuar a estudar o simbolismo. E não simplesmente saber qual é a carta. Para você que só quer saber a carta, também seja sempre bem-vindo e iluminado seja. Também é importante e faz parte do seu tempo e de seu momento. Digníssimos irmãos e irmãs, quem aqui vos falou foi o Frater Cassiano Camilo Compostela, de nosso laboratório Rosa Cruz de Alquimia. Sejam sempre bem-vindos. Paz profunda. Gratidão.